De quatro pode, Marle Marle né pai? De quatro pode, na base de batom De quatro pode, pode, pode ter posições Mas ouquista essa menina quando faz a posição Tá em conta mesma louca quando chama com a mão De quatro nós te fode, de lado nós te fode Executa a posição e finaliza no meio a mão Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar, vai, vai De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode, mais De quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode, mais Pode, 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 vai, 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 vai Escolhe as posições, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar Escolhe as posições que tu quer empurrar WB te produziu, mas o meu coração Você pode te dar, enquanto pode, pode, você pode Mas o que é essa menina quando faz a posição Tá encantando uma louca quando chama com a mão De quatro nós te fode, de lado nós te fode Executa a posição e finaliza no meio a mão Então novinho, hoje eu vou te dar Escolhe as posições que tu quer empurrar WB te quatro pode, de lado pode, de frente pode Me fode, me fode, me fode, vai De quatro pode, de lado, de lado pode De frente pode, me fode, me fode, me fode, vai Pode, 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 vai, 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 vai Escolhe as posições que tu quer empurrar Escolhe as posições que tu quer empurrar De quanto pode, de quanto pode, me pode, me pode, me pode, me pode, você pode te dar De quanto pode, pode, você pode, descante